Antes de assumir a pasta do Ministério da Cultura e Indústrias Criativas, Augusto Veiga era diretor-geral do Atlantic Music Expo. A organização da maior feira de música de Cabo Verde já está a trabalhar para a edição 2025. Questionado sobre o futuro da gestão do evento, Gugas Veiga afirmou que dentro de dias será anunciado o novo diretor-geral do AME. Tivemos uma reunião porque este processo foi um processo muito rápido e de há poucos dias. Nós tivemos uma reunião na terça-feira e esse processo vai ficar concluído na próxima semana. Vai haver um novo diretor-geral que será dentro da estrutura do AME, mas o Ministério da Cultura vai continuar a ser um parceiro do AME, pois é um parceiro natural do AME e teve a sua gênese mesmo dentro do Ministério da Cultura. Mas na próxima semana já vão acontecer e vão ser comunicadas as mudanças dentro da estrutura do AME, sendo que eu vou estar desligado, já estou desde a terça-feira passada.